Item 16, processos, 48.500, 338.2015, 41, 508.2015, 98 e 509.2015, 32. Requerimentos administrativos interpostos pelas empresas CPFL, Renováveis, SA, Contor Global, Latam, SA, que energiza a geração de centrais eólicas do Rio Grande do Norte, SA, com vistas ao expurgo da energia não gerada em dezembro de 2014 e autorização para que o início do suprimento dos contratos se dê na mesma data de início de operação comercial das centrais geradoras eólicas. Costa Branca, Petra Treta, Juremas, Macacos, Campos dos Ventos 2, Euros 1 e 3, pertencentes a CPFL Energias Renováveis e das centrais geradoras eólicas Asa Branca, 4, 5, 6, 7 e 8, pertencentes a Contor Global, Latam, SA e das centrais geradoras eólicas Renascensas, 1, 2, 3 e 4, e Vento São Miguel, pertencentes a energiza geração de centrais eólicas, todas conectadas à subestação João Câmara III. Diretor Relator, Dr. Tiago Corrêa. A CPFL Renováveis e SA, controlador das empresas que detêm autorização para construção e exploração nas centrais geradoras eólicas, Macacos, Costa Branca, Pedra Preta, Juremas, Campos dos Ventos 2, Euros 1 e Euros 3, por meio da carta nº 5, de 2015, de janeiro, requeram o expurgo da energia não gerada em dezembro de 2014 para fins de contabilização e liquidação na CCE, em vista de seus parques terem entrado na operação comercial com atraso. Em decorrência disso, solicitou também que o início de suprimento dos contratos se dê na mesma data do início da operação comercial. Em situação similar à Contor Global, Latam, vencedora do 2º Leão de Fundas Alternativas, com as eólicas Asa Branca 4, Asa Branca 5, 6, 7 e 8, por meio da carta 44, de janeiro de 2015, enviada à Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercados, também solicitou expurgo, em tomamento dos CCARs, a energia não fornecida referente a cinco dias de atraso para início de operação comercial em seus parques geradores. Em 4 de fevereiro de 2015, as empresas detentoras das autógrafas da Asa Branca 4, 5, 6, 7 e 8 obtiveram a liminar, em sede de mandato de segurança, o conflito de suspender a liquidação de garantia financeira na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, determinada para o dia 9 de fevereiro de 2015, até a decisão de mérito da ANEL no âmbito do processo administrativo. Em 22 de janeiro de 2015, a Energiza Geração Centrais Eólicas, controladora das empresas detentoras das outorgas da Renascença 1, 2, 3, 4 e Vento São Miguel, na mesma condição que as empresas citadas acima, requeriu medida cautelar administrativa para sustação dos efeitos de liquidação financeira pela CCE, prevista também para 9 de fevereiro. A Energiza, em 6 de fevereiro, também obteve uma liminar em sede de ação cautelar preparatória para suspender a operação de liquidação financeira pela CCE até a decisão administrativa definitiva e irrecorrível da agência. A Superintendência de Fiscalização de Serviços de Geração manifestou-se acerca dos problemas de conexão dos parques apresentados pelas interessadas por meio do Memorando 36. O assunto também foi analisado conjuntamente pela Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercados e pela Superintendência de Regulação de Serviços de Geração por meio da nota técnica 23 de 2015. É o relatório. Procuradoria. A matéria aqui é essencialmente técnica, não envolve um conteúdo jurídico e não foi submetida a um exame da Procuradoria, mas é matéria do âmbito de competência da ANEL, do artigo 3º, 14 e 19 da Lei 9.427 e está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se, portanto, de requerimento para expor de energia não gerada em dezembro de 2014 e autorização para que o início de suprimento dos contratos se dê na mesma data do início de operação comercial dos parques eólicos Costa Branca, Pedra Preta, Juremas, Macacos, Campos do Ventos 2, Euros 1 e 3, pertencentes a CPFL Renováveis, dos parques eólicos Asa Branca 4 a 8, pertencentes a Contão Global e dos parques eólicos Renascença 1 a 4 e Ventos São Miguel, pertencentes a Energiza Geração, todos conectados à subestação João Câmara 3. As usinas eólicas de propriedade dos grupos da CPFL Renováveis, Contor Global e Energiza entraram em operação comercial após 30 de novembro de 2014, que era a data limite estabelecida no despacho 4.276, nos seguintes termos. Os parques da CPFL entraram em operação comercial em dias distintos, a Costa Branca, Pedra Preta, Zeruza e 3, em 3 do 12 de 2014, Juremas e Campos do Ventos 2, em 5 do 12 de 2014, e Macacos no dia 11 de dezembro de 2014. Os parques geradores da Contor entraram em operação comercial no dia 6 de 12, Asa Branca 4, 5, 6, 7 e 8. Os parques da Energiza entraram em operação comercial no dia 24 do 12, que eram os parques Renascença 1 a 4 e Ventos São Miguel. Como fundamento do pleito apresentado, em sede de requerimento de medida cautelar, a Energiza sustentou que a transmissora responsável pela subestação João Câmara 3 só disponibilizou a energização do barramento em 138 KV B1 e B2 no dia 26 de novembro de 2014. Sustenta a Energiza, que só obteve o despacho para operação em teste, no dia 27 de novembro de 2014. Dessa forma, o prazo de 30 dias para entrar na operação comercial estabelecido por meio do despacho 4.276 foi insuficiente para a realização de todos os testes e para a entrada efetiva em operação comercial. Defende que o prazo de 30 dias deve se contar a partir da energização da barra. Em sede de pedido cautelar, solicitou a sustação dos efeitos de liquidação financeira que estava prevista para ser operada pela CCA em 9 de fevereiro de 2015. Esse pleito foi atendido em sede de medida liminar concedida pela 16ª Vara Federal da Sessão Judiciária do Distrito Federal. As SPS das EOLs, Asa Branca, Asa 4 a 8, controladas pela Contor Global, também obtiveram a liminar em sede de mandato de segurança, que suspendeu a liquidação da garantia financeira prevista para ocorrer no dia 9 de fevereiro, até que a ANEL decidisse no mérito do âmbito administrativo. A CPFL renovável em seu requerimento administrativo aduz que, embora os empreendimentos estivessem construídos e tecnicamente finalizados, o prazo para a realização de todo o comissionamento e teste nos dois Bs de conexão, três linhas de transmissão e duas subestações elevadoras e 87 aerogeradores foi afetado pelo desligamento das instalações de transmissão, bem como em razão do trabalho ter sido realizado em paralelo com outros cinco empreendedores responsáveis por outros 19 empreendimentos acessantes na mesma ICG. Destaca as instalações de transmissão efetivamente disponíveis para seus empreendimentos que a instalação só ficou disponível somente no dia 25 de novembro de 2014. A CPFL relatou ainda que houve alteração da data de disponibilidade da subestação, dos Bs de entrada e dos parâmetros de proteção, o que levou a empresa a evitar esforços adicionais para evitar qualquer tipo de atraso. Destacou também a ocorrência da indisponibilidade temporária do sistema de transmissão. Teria havido dois desligamentos no barramento de 500 KV da subestação João Câmara 3, ocorridos em 1º de dezembro de 2014 e 2º de dezembro de 2014, que além de paralisar os trabalhos de comissionamento, obrigaram os mesmos a serem iniciados novamente, pois os aerogeradores necessitariam ficar energizados por pelo menos 24 horas para iniciar a operação de energia, conforme alegado pela CPFL. Diante desses fatos, a empresa requeriu expurgo para fins de contabilização e liquidação da energia elétrica que deveria ser entregue em relação ao mês de dezembro, e quer o início do suprimento do CERD e do CCAR ceder no mesmo dia de operação comercial de cada central geradora eólica, ou mediante outra medida equivalente que neutralize os efeitos do empendimento de operação comerciais das citadas usinas. A par dos requerimentos mencionados, merece-se destaque que em 29 de setembro de 2014, antes mesmo da ocorrência do atraso, as empresas envolvidas no acesso da João Câmara 3 enviaram uma carta conjunta à SFG, na qual, conforme a análise contida na nota técnica 23, claramente são antevistas as dificuldades relacionadas ao acesso. Vejamos alguns aspectos. Em linhas gerais, de acordo com os acessantes, existiriam três pontos que mereceriam atenção especial. A restrição sistêmica para o despacho dos parques eólicos, até a disponibilização integral das instalações de transmissão sob a concessão da transmissora, inclusive a ICG da João Câmara 3. O prazo de 30 dias após a disponibilização da instalação de transmissão para o empreendimento de geração configurado como apto entrar em efetiva operação comercial, conforme a resolução 583 da ANEL. E o prazo dos trâmites administrativos necessários, junto com essa ANEL e ONS, para obtenção da autorização de operação em teste e comercial, conforme a resolução 583. Em relação ao item 1, os agentes buscaram ressaltar ainda a importância de não se desligar os parques eólicos por meio de disjuntores de conexão através da ação de esquema automaticamente de alívio de geração. Mas buscaram uma atuação na redução de geração, uma vez que os desligamentos afetam a vida útil das turbinas. E dois, os impactos dessas indisponibilidades na apuração anual e padrenal da energia contratada. Com relação ao item 2, advertiram que o segundo aspecto preocupante diz respeito ao prazo de 30 dias, previsto na resolução 583, para que o agente gerador, com a declaração de apto a operar, uma vez disponibilizada a instalação onde está conectado, obtenha a liberação de sua operação comercial. É importante destacar aqui que, acredito que todos eles estavam na condição de apto. Convendo destacar que o prazo entre a liberação e a entrada dos geradores para início de obras dos BEIs, até a previsão de analisação da ICG João Câmara III, foi menos de sete meses, o que é extremamente exíguo, principalmente se considerando demandas adicionais impostas pela transmissora, como, por exemplo, a unificação e compartilhamento das casas de relés para os geradores. Essa liberação tardia para o início das obras do BEI se deveu principalmente à mora, teria se devido principalmente à mora desta agência, na deliberação do caso de realocação de Alcabeço Preto IV, conforme poderia-se claramente perceber pelos autos do processo 48500-0059-39 e 48500-0054-23, os quais foram deliberados em definitiva apenas no dia 2, 4 de fevereiro de 2014. Atualmente, na execução das obras dos BEIs, a transmissora se comunicou aos acessantes que iria energizar a subestação João Câmara III para testes e que os acessantes durante esses testes seriam impedidos dos serviços no BEI. Entendo os acessantes que devemos seguir as melhores partes de segurança e assim foi acordado com a transmissora informações... informamos que os serviços estariam paralisados entre as 10 da manhã, sendo certo que esses testes e as transmissoras impactaram no prazo da entrega da obra. Por meio do memorandum 136, a SFG analisou o assunto e, tecnicamente, informou que existe razoabilidade nas alegações apresentadas pelas reclamantes, no sentido das dificuldades de conexão decorrentes da quantidade simultânea de acessantes. Eram 23 empreendimentos de 6 agentes de geração. E a SFG apontou a singularidade e a peculiaridade do caso e entende ser razoável a reavaliação do prazo estabelecido no despacho 4.276 para que os agentes de geração dessas usinas aptas e conectadas ao João Câmara 3 obtejam a liberação para a operação comercial. O caso também foi analisado pela SRM e pela SRG por meio da nota técnica 23. As superintendências entenderam que os agentes afetados foram proativos e previdentes quanto aos fatos ocorridos. As empresas buscaram antecipar os problemas relativos à conexão antes mesmo da operação comercial provisória da subestação João Câmara 3, incluindo o pedido de cronograma acertado em conjunto com a ONS, com a transmissora e geradores e anel, para estabelecer uma ordem de entrada e outras condições relevantes para entrar na operação comercial de cada parque óleo. E a advertência de que os 30 dias deveriam ser contados a partir do momento em que não mais houvesse óbvices que impedissem o escoamento da energia, em conformidade com a resolução 583. A SR e a MSRG concluíram também no sentido de que existe razoabilidade técnica na argumentação dos agentes e que a necessidade de entrar na operação comercial dos parques eólicos conectados à subestação João Câmara 3, de forma simultânea, teria ocasionado dificuldades de cumprimento do prazo de 30 dias, estabelecido no despacho da SFG 4.276. Destacaram as superintendências que a resolução normativa 583 estabelece que a usina em condição de apta para operação comercial deverá obter a liberação para a operação comercial em até 30 dias contados do final do empendimento, em caso de atraso ou restrição do sistema de transmissão, que impeça a liberação para a operação comercial de unidade geradora, a partir de quando será revogada a situação operacional de apta a operação comercial nos seguintes termos. Aí tem a copa da resolução. No tocante à definição do prazo limite para as usinas tivessem a entrar na operação comercial, considerando as dificuldades de conexão SR e MSRG, recomendo que a condição de apta deveria ser estendida por 30 dias a contar a data da reenergização do barramento de subestação que ocorreu em 25 de novembro de 2014. Assim, a data limite para entrar na operação comercial das usinas seria 24 de dezembro de 2014, o que entendo ser pertinente. Pelo exposto, considerando que consta no processo 48.500.027.81 de 2013, dígito 95, e aqui nos demais dois processos, que a gente está deliberando tudo, voto por reconhecer 24 de dezembro de 2014 como termo final para a entrada na operação comercial dos parques eólicos Costa Branca, Pedra Preta, Juremas, Macacos, Campos dos Ventos 2, Eurus 1 e 3, pertencentes a CPFL renováveis, dos parques eólicos Asa Branca 4 a 8, pertencentes a Contor Global, e dos parques eólicos Renascença 1 a 4, e Vento São Miguel, pertencentes a Energiza Geração, todos conectados à subestação João Câmara 3. Determinar a CCE, que efetua a recontabilização para essas usinas, de modo a considerá-las na condição de apta, conforme tratado na resolução normativa 583, até a data estabelecida no item 1 desse dispositivo, e determinar à Procuradoria Federal Junta-Nel a notificação da presente decisão ao juízo que concedeu medida eliminada nas ações judiciais propostas pela Energiza Geração e Contor Global. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Portanto, proclamo a decisão da auditoria de acordo com o dispositivo lido pelo diretor-relator. Próximo item.